Olá Mundo! Quem que tá falando isso? Hoje eu trouxe uma LOL Real! Ei! Vamos ouvir então, vamos ver a dica A dica é estrela mais lua É estrela da noite O próximo é Uma pulseira Vamos ver o que vai dar, né? Ai ai! Agora É aqui do lado Arquinho Nossa, veio bem estrela da noite mesmo Um sapato já Que lindo Parece da Cinderela Falta só o vestido Hã? Uma saia? Será que ela falou só alguma saia? Agora tá na hora Pera Pera! Você fala? Sim! Achei agora melhor a gente colocar Um acessório nela Vai 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 O meu nome é Starlight Starlight? Olha que linda E ela é o que? Eu sou da série Popstar E aquela É o meu símbolo Eu sou muito desastrada É o meu nome 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 Agora a minha dica vem com nossa aló E ela vem com a peste Ela vem com a pesteira Eu entendi Eu entendi dentro Porque a pesteira Ela vem com a alí Nossa! Nossa! Vamos começar com a pesteira Ela é tão coroa Que os balões caíram Olha que linda Olha que linda Essa princesa Vamos ver Vamos ver Ela já fez xixi E ela é Como? Ela é rara Não, ela é rara Tchau Tchau Uhul Gente, deixa eu falar uma coisa Se inscrevam Porque aí A gente tá Lá Eu vou falar Ninguém tá vendo Tá? Então se inscreve Tá bom? Um, dois, três E Tchau